Deputado Gabriel Souza, líder do governo na Assembleia, visitando a cidade de Santo Ângelo. Deputado, qual foi o motivo da sua vinda aqui na capital das missões? Na verdade eu estou num roteiro extenso de vários municípios do interior do estado e não poderia deixar de vir aqui em Santo Ângelo, tendo em vista que é a capital das missões, uma cidade que eu sou o deputado mais votado do meu partido, o PMDB, tenho compromisso político com o município, portanto, com a região e evidentemente visitando a imprensa, me reunindo com meus companheiros do PMDB e também com a comunidade no sentido de colher demandas para colaborar através do meu mandato parlamentar. Que avaliação o senhor faz à presença do PMDB integrando hoje o governo municipal? Isso é uma avaliação que deve ser feita pelo PMDB municipal, a partir da entrada do partido no governo municipal eu automaticamente também estou junto e vou colaborar a partir da articulação que tenho aqui, especialmente com o vereador Vinícius Macvitts, que é um grande amigo e um parceiro, que exerce o mandato na Câmara de Vereadores e que, por consequência, ajuda a articular essas demandas que o município tem com o governo do estado e com o governo federal, de maneira que quero que o partido dê essa contribuição no momento que ele toma a decisão de participar do governo. A participação de técnicos do governo federal no Rio Grande do Sul, fazendo avaliação na questão do Barri-Sul. Qual a sua posição a respeito da privatização do Barri-Sul, hein? Não haverá, não há nenhuma possibilidade, zero de possibilidade de Barri-Sul ser privatizado no governo Sartori. Zero de possibilidade. Os técnicos, inclusive, vieram aqui para discutir déficit previdenciário e tamanho da dívida pública, o que passa por precatórios e passivo impotencial que o estado tem, em virtude de algumas coisas, entre as quais o piso nacional do magistério. Os técnicos do Tesouro Nacional não falaram sobre o Banri-Sul, nem sobre nenhum outro ativo, porque essa questão dos ativos que vão entrar no plano de recuperação fiscal, que eu chamo de plano da salvação, que vai fazer com que o estado saia dessa crise, volte a pagar os salários em dia, os hospitais, os municípios, fazer investimentos em segurança, saúde e educação, especialmente, ele vai ser discutido durante esse mês e o mês de março. Então, lá no mês de março vai haver uma nova visita dos técnicos da fazenda federal aqui no estado, onde aí sim eles vão se debruçar sobre os ativos. Eles já estão avisados pelo governo gaúcho que não há nenhuma possibilidade do estado colocar o Banri-Sul no negócio, pela importância estratégica que o Banri-Sul representa hoje e, principalmente, pelo seu valor financeiro, que é muito superior ao valor ao qual nós conseguiremos através de financiamento emprestado da União. Deputado, questão salarial, a estabilidade no pagamento salarial dos funcionários públicos. O que o senhor pode falar? Eu posso falar que se o estado do Rio Grande do Sul aderir ao plano de recuperação fiscal que a União está negociando agora com os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se o estado do Rio Grande do Sul aderir a esse plano, e isso vai depender da decisão da Assembleia Legislativa a partir do mês de março, quando votaremos o restante das medidas que o governador propôs, nós conseguiremos sair da crise e isso significa a volta dos salários em dia. Se o estado do Rio Grande do Sul não entrar no plano de recuperação fiscal, bom, aí, infelizmente, a crise deve se agravar e se aprofundar, virando uma bola de neve cada vez maior e que, infelizmente, vai fazer com que cada vez menos o estado tenha o recurso necessário no seu caixa para honrar os seus compromissos mais básicos, entre os quais se destaca a folha de pagamento dos servidores. Eu estou convicto, esperançoso, de que nós conseguiremos fazer com que o estado faça adesão ao plano e, com isso, consiga acessar os recursos financeiros federais que virão socorrer o estado para que o estado saia da crise e volte a ter condições de pagar o salário dos servidores em dia. Em março, a Assembleia irá decidir e você, que é servidor, servidora, pode nos ajudar no sentido de ajudar a convencer os deputados e deputadas estaduais a votar favoravelmente e fazer com que o estado saia dessa crise. A Então, a Assembleia irá obrigada a votar favoravelmente Obrigado.